Galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ítalo Santos Stories. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like porque ajuda muito no desenvolvimento do canal. Se não é inscrito, se inscreva e compartilhe, porque assim o YouTube entende que nosso conteúdo é interessante. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Franguinho aqui, minha gente. Eu vou pedir pra comprar o resto das coisas agora, pra fazer o estrogonofe. Tem arroz, não tem? Porque a gente tá chegando aqui agora, não fizemos compra, não fizemos nada. Tá uma bagunça, igual vocês tão vendo, que não sabe o que é nada aqui. Se é limpo, se é roupa suja, tá tudo assim. Mas bora. Aí eu vou dar uma bela da cara. Mão, bela no banho, chegue já por aqui na cozinha. Viu o que eu ia fazer o estrogonofe, né? Eu vim pensar que era o estrogonofe. Eu vim a mensagem, só que eu não achei que a senhora ia vir não, tão rápido. Quando eu mandei, eu tava dentro do Uber e a tá. Ligeira, né? Cheguei mandando mensagem pra todo dia. Sem momento não quer responder, que ninguém me dizia o apartamento. Amiga, aqui não tem internet, amiga, aqui não tem internet. Só pra gente comentar aqui. Aí foi, Camilinha. Foi, mamãe. Oi, é? Oi. Tudo bem? Eu não sei. Elas tão no fogo, minha gente. Olha, a única panela grande que a gente tem foi essa que a gente comprou hoje. Aí como chegou as visitas inesperadas, né? Ela teve que botar mais arroz no fogo. Ó, vou falar uma coisa que é certa, viu? Aí coloquei duas panelas de arroz, ó. Ó, vou falar uma coisa que é... Aí eu vou comprar umas panelas maiores. Vou falar como que é certa. Primeiro as crianças que estavam estudando. Ela tava caralhando. Né? É. Viu? Isso. Você sabe, né? Aí você já sabe que quando vocês ficam contra alguém, faz prejuízo na vida da pessoa. Ela tá querendo ser amiga. Ela já sabe, né? Ela já sabe. Ó, mas quem tava soltando umas gracinhas pra vocês ali, ó. Deixa que eu falo pra raiz embaixo dela, viu? Raiz dela. Raiz dela. Então... Então... Tu me falou nada, santa. Ah, tu é santa, né? Deixa que eu falo pra ela. Tu é santa, né? Quando tu liga a câmera, ela vira a santa. Quando tu fecha a câmera, ela vira o bicho. Não vai achando que é coitadinha, não, viu? Porque coitadinha só tem a cara, viu? Porque aí a bicha é pior que não sei o que. É pior que cobra. Isso! Sota teu veneno! Já preparou? Já preparou? O que? Próximo aluguel, porque já já expulso daqui também. Ah, mas... É só botar, pegar esse colchão aqui, ó. Meu papai tem patada. Estamos na família. Nós temos uma casa lá. Só não tem imóvel. Nós bota o colchão e dorme. Começar a colocar os ingredientes aqui pra virar um estrogonovo. Mas olha esse franinha, gente. Aí o arroz, esse aqui tá terminando. Esse aqui já tá prontinho. E eu chego já por aqui. Como ele tá pronta, viu? Pode fazer a fila. Primeiro da fila. Ai, meu Deus do céu. Vem, vem, vem. O estrogonofe, o arrozinho tá pronto. Primeiro da fila. Cadê os fracos? Ô, Theo, cadê os fracos? É só procurar. Pega aí, ó. Ela escondeu. Não, olha aí, não. Ela não fez... Olha, viu? Um, dois, três e faz a fila. Olha o bonde que aqui só tem. O que tá com conta. Agualhosa, 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 agualhosa. Amor, vamos devagarzinho, né? Amor, meu, quero muito. Ai, gente, que babado. E aqui, ó. Focou muito. Muito, GG. Agora que eu rabacinho, ó. Olha esse arroz. Arroz, não vou te levar a mim. Não, não tem papo bom. Na verdade, você tava aqui, vai lá, bondone. Pois é, nós estudamos, nós estudamos. E vocês, na escola, vamos fazer o igual. Quem nós estudamos, tá bom, não. Pera ainda, pera ainda. Caldinho. A gente dançou, não merece muito nada. O quê? Vixi. Mano. Pra cuidar? Muito. Os estudantes têm que comer pra ter o cérebro bom. Mas eles vão pra dançar. Isso, galera, mas me tá ali, gente, sem comer. E agora, como é? Tico então, ó, grãos. Tenho licença, porque é eu. Tenho licença, e cuia essa mãe. Uhum. Eu vou voltar pra escola, então. Se escola vai pra frente. Tá precisando mesmo, não sabe nem escrever. Tá lendo todo babado aí. Até palhaça com a foca tá difícil. Como é isso? Outro. Depende da quantidade. Que fica a quantidade. Tem perto. Deixa eu estar com maimota. Calma, calma. Vou comer todinha agora. Não tem calor aí, ó. Não, tô aqui não, hein. Bota todinha agora. Tá bom. E se não comer, não sai, não, viu? Arraba a panela. Tá bom. Tá bom, senão eu vou comer, não. Não quero excluir. Quer comer aqui, meu filho? Não, quero aqui. Quero esse de cima, o arroz de cima. Tá, amor, vou botar. O mais fresco. Eu tô ansiosa, é puto. Levanta o prato. Desculpa. Desculpa não, mulher. Eu acho. Eu acho o que, mulher? Minha idade. Tia Anílio, vou comer com pauta. Não te amo, velho. Tô com muito. Toda maneira. Gente, eu vou fazer a divisão aqui de todo mundo, senão não vai sobrar. Agora vai dividir, pra ter os filhinhos e vai dar tudo. É, meus filhos e meus filhos, não mexe não. Isso aqui na minha terra, gente, chama fartura. Eu digo fartura, diz o quê? Tura! Pra quem terminar primeiro. Não era, não podia pegar. Tinha que pegar e terminar primeiro. Não, não, não deixe não, porque a irmã não mandou ficar primeiro. Tu não manda mais não, é? É eles que manda. É eles, porque tá incomodado? Não, deixa. Eu que posso reclamar deles. Deixe. Eu que posso reclamar. Quei remorrecida, mas tem rolê hoje. Vou me arrumar agora. Eu chego já arrumado aqui pra vocês. Hoje não é, amor. Você tem duas pés, bota lá. É a boa pra esse rolê? Achando que não, melhor não. Tô arrumada, me tomei banho. Passei da tocha no corpo. Comi todinha, ó. Comi todinha. Comi todinha. Não, não. Não comece com o chororô, não. Deixa eu ir. Não, Camila, mas depois você vai outro dia. Não, cara, não sei de longe. Não, deixa eu ir. Não, deixa eu ir. Deixa eu ir. Camila, depois nós vamos. Por favor, não, deixa eu ir, cara. Afinado, estudei o tetolim. Tô gostando pra você não poder ir, cara. Amandas. E galera, esse foi o vídeo. Se você gosta de acompanhar o dia a dia desses influenciadores, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.